Esse é o canal dos fluxos, caralho, só lança brava Se não fosse a porra do sexo, tu não tava no mundo Então vai, cê tá no cabeção, porra, cê tá no cabeção Então vai, cê tá no cabeção Ô VH, ô VH, ô VH, ô VH, ô VH Ô VH, 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 ô VH Que num fosse a porra do sexo, tu não tava no mundo Eu tô vai, que tá no cabeção Porra, cê tá no cabeça, eu tô vai Titano, 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 cabeção O VH, 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 O VH O VH, O VH